Agora, bem, o Vitor Sobral convida-nos, depois é sempre uma entrevista, para almoçar aqui com o... Com o... Nele... Sim. Ah, está bem. Ok. Novo? Sim. Bem, nós fomos convidados para almoçar aqui na Taça da Esquina, com o Vitor Sobral. E então chegámos já a sobremerga, que é isto que ele faz, ele faz o pessoal. Isto ajuda. Não sei se... Pois não. Bem, Deus. Bem, então queria que te�uições uma coisa boa no momento e a antes, seguinte, ouro, fazer esse turismo, me alien, se inscreve no meu canal. Se quiser não ir mais ou mais, se você ver mais o que você se sente, se você realmente vai poder comer. Com outros chef e outros personalidades, que ela ficasse, recém. Então, me calum, se inscreve e até você ver o que você faz. Ai, tem até tempo. Mas eu sou a gente dessa manita. Obrigado.